Nos tempos bíblicos, o pastor tinha um papel fundamental junto ao seu rebanho. Era cuidar de cada ovelha e guiá-las a locais seguros, onde pudessem se desenvolver e descansar. Mas para isso era preciso fazer sacrifícios. Sacrifícios como enfrentar noites frias, caminhar longas distâncias e resgatar as que se desgarravam. Quando esteve entre nós, Jesus utilizou uma das mais antigas profissões para esclarecer seu propósito à raça humana. Ele diz, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. São João capítulo 10, versos 14 e 15. Você sabe, Cristo realmente deu a sua vida por cada um de nós. E mais, a esperança da vida eterna que nos será dada quando Ele voltar, nos resgatar deste mundo vivo. Mas enquanto Ele não vem, os pastores continuam ao cuidar de nós. Eu imagino que muitos deles marcaram sua jornada. Comigo foi assim. Eles nos abraçam. Eles nos aconselham. Eles choram e vibram com a gente. Eles têm seus próprios desafios. Mas estão sempre conosco. Somos suas ovelhas. Por isso, cuide do seu pastor. Ore pelo seu pastor. Ajude seu pastor a resgatar aquelas que deixaram no aprisco. Nesse dia do pastor, faça com que ele se sinta ainda mais amado. E com a certeza de que Deus o chamou para esse sagrado ministério. E quanto a você, querido pastor, obrigado por dedicar a sua vida para guiar pessoas ao pastor. O Senhor te escolheu e te separou para ser parte da missão de anunciar as boas novas do Evangelho. E não tenha dúvida, como fez até aqui, Deus continuará a cuidar de cada detalhe da sua vida. Que hoje as primeiras palavras do Salmo 23 sejam verdadeiramente reais em sua vida. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.